Em homenagem a José Pedro Machado, escravo da lua. Eu tenho um tratado com a negra a noite, os meus companheiros estão me chamando, eu sou condenado e não posso te amar, pois as serenatas são os meus prazeres, sem a tristeza a saudade nos mata, sem a boemia eu não posso viver. Quem veio do nada não pode ser nada, quem veio ao mundo pra viver na rua. Carrego um fadário, o terceiro é ramper, e nas madrugadas é um escravo da lua, por isso que eu digo, que eu trago um castigo. Ei, a sorte minha, mas não é a sua, pois a sua vida não pode ser minha. Ei, a minha vida jamais será sua.